Bom, e aí galera, tudo bem? Vamos continuar com os conteúdos da disciplina de projeto e análise de algoritmos do curso de bacharelado em ciência da computação do IFE aqui, no Instituto Federal de São João. Então, a ideia é começar já agora com conteúdos novos, depois de toda a revisão que a gente fez nessa última semana sobre algoritmos, modelos computacionais, como computar o tempo, calcular o T de N, que é um N muito grande, ou seja, fazendo análise assintótica dos algoritmos, principalmente lidando com problemas que têm solução interativa, procedural, sequencial. Então, agora a gente começa a navegar num terreno um pouco mais tenso, argiloso, mas vocês vão perceber que a aula de hoje, na verdade, não tem grandes complexidades quanto aos problemas, porque é mais o início, né? Porque é a partir de agora, que nas próximas semanas, principalmente, que o assunto fica talvez um pouquinho mais, é, mais tenso, né? Então, hoje a ideia é falar sobre algoritmos recursivos, né? Alguns problemas que a gente já conhece, já conversou em sala de aula, vocês já viram, e fazer a análise desses problemas, né? Então, aqui tem o sumário da nossa apresentação, a gente vai ter uma introdução rápida sobre essa questão de algoritmos recursivos. Vamos perceber que existem dois tipos de soluções recursivas em algoritmos, que são as recursões em cauda e as recursões crescentes, e a gente vai fazer uma análise rápida, né, dessa diferença entre os dois. Vamos comentar rapidamente sobre essa questão do interativo com o recursivo. Tem o melhor? Será que tem o melhor? Né, acho que é uma coisa pra gente pensar. E vamos, a gente vai trabalhar aí com, acho que são três problemas, que a gente vai trazer a solução recursiva, né, vai trazer o problema, vai trabalhar com a solução recursiva, vai ver como que ela funciona, e vamos já começar a fazer a análise da complexidade, né, a análise assintótica, é, pra aquela solução recursiva. E vamos fechar aí, conversando sobre as recorrências, e quando não utilizar a recursividade, trazer um exemplo conhecido aí pra vocês. É muito difícil dar esse tipo de aula gravada, viu, galera? Porque o assunto, ele é pesado, e a gente quer fazer aulas mais dinâmicas, só que assim, eu também fico um pouco com medo de, de, talvez perder o conteúdo, passar batido. Então eu vou no meu tempo, e se vocês acharem que eu estou enrolando, vão adiantando o vídeo aí, que tá cada pau. E vamos aproveitar aí os plantões de dúvida pra, pra gente ir trocando ideia, tá? Então, recapitulando, agora, rapidamente, né, nós já conversamos, né, que é importante ter, nós, né, como computeiros, aí temos que nos preocupar com a complexidade de tempo, né, calcular o T de N dos algoritmos pra uma entrada muito grande. Por isso que a gente fala que é a análise assintótica, né, lá com N grandão, tendendo ao infinito. Ela é, obviamente, uma análise teórica, porque a gente não tá preocupado aí, a gente desconsidera os aspectos de hardware. E, geralmente, quando a gente tem, a gente escreve isso no formato de um polinômio, né, importa a maior ordem, né, os termos de mais baixa ordem, ou constantes, a gente ignora, porque lá no infinito e além, no polinômio, um N5, um N elevado a 5, ele interfere muito mais do que um N numa expressão. Então, a gente desconsidera o N nesse exemplo. Existem formas da gente representar essa análise aí da complexidade, causando o Big O, o Big Ômega, o Big Teta ou Teta, o Little O e o Little Ômega. Geralmente, a gente trabalha com O, Ômega e Teta. Né, esses daqui, a gente acaba deixando pra um segundo momento. Mas, aqui, como revisão rápida, que a gente já conversou bastante na última semana, o F de N, ele pertence a um O de G de N, quando o G de N, ele limita, como teto, o F de N, né. Por isso que a gente fala que o F de N é sempre menor ou igual a uma constante, em vez do G de N. O teto é invertido, né, quando o G de N, ele limita pra baixo o F de N. Por isso que a gente fala que o F de N, ele é maior ou igual que o C de G de N. E o teto é quando o F de N, ele tá numa faixa de G de N, ou seja, ele tem um crescimento bem proporcional ao G de N. Por isso que ele sempre vai ser maior ou igual a um G de N vezes uma constante, menor ou igual a um G de N vezes outra constante. Em outras palavras, a gente geralmente usa o Ô pra representar os piores casos, né. o teto, né, o melhor caso, né, o caso médio. Então, geralmente a gente vai trabalhar aí com o Ô, né, que pra análise de algoritmo, que é aquilo que nos importa. E tem uma relação de dominância, né, entre as funções matemáticas. O N fatorial é muito maior com a exponenciação, que é muito maior com o químico, que é muito maior que o quadrático, que é maior do que o N elevado a N vezes Lg de N, com o Rg na base 2, que é maior que o linear, né, que é o N, que é maior que o só logaritmo, que é maior que a constante. Então a gente tem que ter isso em mente aí pra hora que a gente começar a comparar, entender, né, o tempo T de N de um determinado problema. E a gente já também conversou sobre divisão e conquista, né, que a gente vai falar bastante disso hoje. A divisão e conquista, ela procura aí ter como objetivo ter um problema grande, a gente simplifica aquele problemão, dividindo ele em subproblemas, a gente conquista cada um desses subproblemas, essas pequenas partes, combina essas soluções pra ter a solução daquele problema grande. Então a gente fala que o paradigma de divisão e conquista, ele tem três etapas, né, a divisão do problema original e subproblemas, geralmente proporcional ao tamanho, né, da entrada do problema original, a conquista que é a determinação das soluções de cada um desses subproblemas e quando for necessário, a combinação desses subproblemas pra trazer a solução completa aí do problema original. E agora a gente precisa praticar, né, que é o foco dessa aula, usar terminologias, né, apropriadas pra representar o T de N de algoritmos recursivos. Então, a partir de agora, a gente começa efetivamente a aula, né, o conteúdo novo. E é claro, né, vocês já sabem, mas assim, acho que é importante que o algoritmo, na verdade, ele pode ser composto por funções, né, é que vão estar invocando alguns métodos pra resolver propósitos específicos dentro de um problema, só que quando uma função, ela invoca a ser própria, a gente fala que ela é uma recursiva, né, ela tá trazendo uma solução com uma referência pra ela mesma. É um conceito muito poderoso, bastante utilizado, em muitos casos a galera pensa até que é uma solução elegante, né, você ter essa questão da recursividade pra resolver um problema, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a recursividade, em alguns casos, pode trazer um problema de estouro de memória, se a gente não saber controlar. Às vezes fica uma solução até mais lenta do que um algoritmo procedural, né, mas é um artifício que a gente tem que ter aí pra resolver os nossos problemas. E o algoritmo recursivo, ele tem a ideia de aproveitar a solução, né, de um ou de alguns problemas que tem uma estrutura semelhante com a original. Então, basicamente, a gente tá falando que a gente usa a recursividade pra aplicar aí o paradigma de divisão e conquista, né, então tem muito a ver algoritmos recursivos com divisão e conquista. E aqui, um versus o outro, ainda a gente não tá fazendo uma comparação dos dois, mas é que o algoritmo recursivo se opõe aos interativos, porque o interativo, ele tem uma solução que ela é construída com um passo a passo, linear, sequencial, né, e o recursivo, ele vai ter essa solução chamando a função em relação a ela mesma. Pra projetar algoritmos recursivos, a gente tem que ter dois elementos. A condição de parada, eu vou chamar aquela função até quando? E o passo recursivo, que é essa questão de você chamando a sua função pra resolver o problema recursivamente. Então, sobre esse passo recursivo, a gente tem que realizar essas chamadas recursivas e processar os valores de retorno quando for adequado. E quando a gente chama o recursivo, a gente vai sempre chamar o recursivo com base na entrada. Então, eu vou realizar passos recursivos sobre n menos 1 elementos da minha entrada. Ou n dividido por 2, ou alguma fração de n. Então, pra trabalhar com a recursividade, a gente tem que ter aí um parâmetro com base na minha entrada inicial. E a condição de parada é aquilo que garante que a recursividade é finita, ela termina, né. Senão, eu vou chamar até quando? Que a gente fala que essa condição de parada é o caso base, né. Então, por exemplo, a gente já conversou sobre dois algoritmos de ordenação, nós conversamos. Então, insert um sort e um merge sort, que a gente ainda vai conversar mais ainda sobre eles. Mas o merge sort, a gente já viu uma solução recursiva, para a ordenação de arrays, que ele vai dividindo o array sempre na metade e vai reorganizando essas pequenas partes do array para depois ir combinando e ter o array final ordenado, né. Qual que é a condição de parada no merge sort? É quando o array tem tamanho 1, porque o array com tamanho 1 ele já pode ser considerado ordenado, né. Um outro exemplo, vamos supor que você quer, sei lá, você tem alguma função que começa com um N grande e você vai trabalhar até um N igual a zero. Então, a condição de parada é sempre, ó, vou fazer aquilo com um N maior do que zero. Eu tenho que ter uma condição de parada para os nossos passos recursivos. Além disso, vocês devem ter visto lá em matemática discreta que a recursividade, né, ela já pode estar associada aí com a indução matemática, né. Porque quando a gente fala da indução matemática, a gente tem uma hipótese para ter a solução de um determinado problema de tamanho T, aqui no caso dos slides, e aí a gente vai trabalhar aquele princípio da indução lá na matemática, trabalhando com soluções de tamanho T-1 ou proporcional a ele, né. Bom, os algoritmos recursivos ele tem aplicações em diversas partes aí da computação. A gente vai conversar de backtracking. Na verdade, não sei nem se backtracking vai dar tempo da gente ver esse ano. É, mas a gente vai ver aí vários vídeos de uma conquista, programação dinâmica, enfim, tem diversos aí que a gente poderia estar trabalhando. Isso aqui é legal porque é muito importante a gente entender o funcionamento do que que é essa chamada recursiva, né. A chamada recursiva imagina o seguinte que para cada chamada da nossa função não importa se ela é recursiva ou não. O parâmetro, né, e as variáveis que a gente está chamando ela vai estar na nossa memória do computador porque em algum momento eu tenho que recuperar aquela informação para continuar trabalhando, né. Então, internamente, né, quando uma função ela é chamada, né, é criado um registro de ativação ou um frame, né, que a gente chama na pilha de execução. E no caso da recursividade é importante porque se você precisa, para resolver esse problema, você precisa de resolver aquele problema menos um, por exemplo. E para resolver esse outro problema você precisa, para resolver aquele mesmo problema que menos um, na hora que eu resolver esse, eu preciso retornar para cá para terminar de resolver esse, que eu preciso retornar para cá para terminar de resolver o problema original. Por isso que é importante você ter esse registro e o computador trabalha isso como sendo pilha. É, você vai empilhando porque na pilha, na verdade, a primeira coisa que a gente coloca na pilha vai ser a última que vai sair porque eu não consigo tirar depois que tiver várias coisas ali em cima. Então, é essa questão que está sendo discutida aqui. É, o registro de ativação de armazenamento os parâmetros e as variáveis locais bem como um ponto de retorno para continuar o processamento a partir daquela situação. e ao final da execução da função o registro vai sendo desempilhado e voltando ali para a parte específica do teu programa em si. Geralmente, o tempo de execução pode ser maior porque imagina um overhead por conta dessas chamadas recursivas. Imagina que o computador vai ter que gerenciar várias chamadas recursivas e depois ir voltando nos pontos. Então, se a gente não tiver um cuidado, a gente pode criar um problema. já começaram a perceber, né? Excelente. Bom, situação simplista, só para a gente brincar aqui. Vamos ter um problema aqui trivial. A gente quer imprimir recursivamente todos os cinco primeiros inteiros. Números inteiros. Recursivamente, é claro. Como que a gente faria isso? Bom, cinco primeiros, condição de parada. Enquanto o n for menor que cinco, eu vou imprimindo. Concorda? Na hora que o n for igual a cinco, eu paro. Certo? Então, eu posso verificar, ó. Se o meu n for menor que cinco, eu imprimo e chamo recursivamente para n mais um. Sendo que eu vou começar no um. Então, a gente pode ter essa solução. uma função inteira recursiva. Função recursiva que passa o n. Se o n for menor do que cinco, eu imprimo o valor e eu chamo recursivamente aquela função para n mais um. Lindo. Está bonito isso. Funciona. Como que é isso lá na pilha de memória? Ele vai vir aqui. Bom, vou chamar primeiro, né? A primeira chamada que está fora aqui, inclusive, dessa função para o zero, né? Então, ele vai imprimir o zero porque ele vai verificar o zero é menor que cinco? É. Eu imprimo o zero. Aí, eu chamo recursivamente para zero mais um. Ou seja, para um. Um é menor? É. Imprimo. Chamo recursivamente um mais um. Então, ele imprimiu dois e vai fazer até o cinco. Então, ele vai imprimir até o quatro. Então, percebe que ele vai imprimir zero, um, dois, três, quatro. Lindo. Funcionou. Ok. Mas, vocês poderiam até pensar diferente se tem aí. Por exemplo, funciona eu inverter esses dois? Eu chamar recursivamente primeiro e depois imprimir depois? Eu vou continuar imprimindo os cinco primeiros números? Perceba que eu não estou falando que é na ordem, hein? Funciona, né? Olha lá. Outra versão. Simplesmente invertir. Eu vou chamá-la para zero. Eu vou chamar recursivamente. Vou iniciar com zero. Vou manter a mesma condição base que é o n menor do que cinco. Vou chamando recursivamente para n mais um. Depois que ele vai chamando e imprimindo. Como é que vai ser o funcionamento disso? Ó. Ele chama recursivo, chama recursivo, chama recursivo, chama recursivo, chama recursivo. Ele vai chamar recursivo e vai ver que a cinco não tem mais o que fazer. Aí ele imprime o quatro. Eu tenho que retornar lá na minha memória o ponto da onde eu chamei o recursivo de antes. Ah, foi esse ponto aqui. Então agora eu sei que eu tenho que imprimir o três aqui, porque aqui era dois mais um. Eu sei que tem que imprimir o três. Aí eu retorno da minha recursividade para o ponto que ele chamou anteriormente e assim vai indo. Então, essa função na verdade ela vai imprimir invertida. Ela vai imprimir quatro, três, dois, um e um e o zero. Está funcionando? Está funcionando. Mas perceberam que na pilha de memória nós temos situações diferentes. O que vocês acham? Qual que é mais rápido? Essa solução? Desculpa. Essa solução que a gente imprime e vai recursivamente ou essa solução? A gente chama recursivamente para depois imprimir. Você já consegue perceber que essa aqui é mais lenta que aquela? Porque essa aqui internamente no computador a gente tem que ficar se preocupando com o retorno na onde eu estava na memória para terminar o processamento. Aqui não. Aqui eu não tenho nenhum processamento depois da chamada recursiva. Eu faço tudo que eu tenho que fazer e a última coisa que eu trabalho é a chamada recursiva. Perceber então que nesse caso é melhor. Bom, isso aqui tem mais um exemplo. Desculpa. Mais um exemplo só para ilustrar. Vamos supor que a gente quer somar recursivamente todos os números inteiros entre M e N. Entre M e N Qual é o caso de base que a gente pode criar? A gente pode criar um caso base Vamos supor que eu quero somar entre 5 e 10. Eu passo 5 e 10. Eu vou somando e o caso base é a hora que um for igual ao outro. Eu simplesmente eu já sei que é aquele valor que eu tenho que somar. Caso contrário eu somo o valor que eu tinha e vou chamando recursivamente para N mais 1 até o N mais 1 ser igual a M. Concorda? É isso aqui que eu estou falando. A soma tem dois valores se o M for igual a M a soma é igual é o retorno qualquer um dos dois pode ser retorno a M ou retorno a M não importa é igual. Caso contrário eu posso retornar o valor M que é o primeiro elemento mais a soma do M mais 1 até o N ou seja eu vou deslocando 1 para a direita até chegar no N que a ilustração é a seguinte vamos supor que eu quero somar de 1 até 5 eu passo aqui M igual a 1 N igual a 5 1 igual a 5 não é beleza então o que eu vou falar eu vou vir para aqui para baixo para o senão eu vou retornar 1 mais a eu tenho agora a recursividade de quem? do M mais 1 que é 1 que é 2 até o 5 então vou de novo que aqui eu vou ter 2 mais vou de 3 a 5 vou de novo recursivamente que é o 3 mais do 4 até o 5 vou de novo eu tenho 4 mais o 5 aqui eu tenho os dois iguais então aqui eu retorno o 5 na hora que eu retornei 5 nesse ponto aqui eu já tinha o 4 somado eu não tinha esse resultado então eu posso somar o 5 com o 4 ele vai falar que é 9 nesse ponto eu já tinha o 3 eu somo 9 com 3 é 12 nesse ponto eu já tinha o 2 as chamadas recursivas retornou 12 somo 12 com 2 14 nesse ponto eu já tinha o 1 14 somado com 1 é 15 então a soma desses números vai dar 15 faz aí confere mas eu acho que dá sonou lindo muito bem então o que eu estava falando daquela diferença de a recursividade ser a última coisa na execução de um algoritmo ou ainda ter processamento depois da recursividade então aqui são dois tipos de algoritmos recursivos que existem e a gente já começou a perceber a diferença entre os dois que são os algoritmos recursivos de cauda e o crescente o crescente é que depois de encerrada a chamada recursiva ainda temos algumas outras operações e foi aquele segundo caso que a gente estava trabalhando o de cauda a recursividade ela é a última coisa ela é a última instrução dentro do meu algoritmo não existe nenhum processamento a ser realizado após a chamada da função recursiva então são essas duas diferenças que a gente tem no caso a recursividade em cauda é o que a gente estava conversando ela geralmente é mais rápida em relação a crescente uma vez que a gente não tem que ficar se preocupando com o retorno na pilha de memória para continuar o processamento a partir de um determinado ponto que a recursividade crescente nos permite e o compilador geralmente ele otimiza essa questão da recursividade em cauda reutilizando esses registros ativos na pilha de execução dependendo é claro da linguagem que está sendo trabalhada então aqui outros dois exemplos sem se preocupar com o entendimento do algoritmo por uma questão de tempo vou deixar isso para vocês fazerem mas percebe aqui que a gente tem uma função para somar números aqui o algoritmo ele faz com a cauda e aqui eu faço crescente aqui com a cauda porque a última coisa que a gente processa dentro do algoritmo é a chamada recursiva e na chamada recursiva percebe que a gente já faz a soma então nós não temos mais nada para fazer depois disso já nessa função que é crescente a soma eu tenho chamada recursiva mas depois do retorno recursivo eu tenho que continuar somando com o que eu já tinha então só para vocês entenderem então a diferença dos dois aqui talvez vai ter um pouco talvez não ele vai ser um pouquinho mais lento em relação a cauda exatamente porque vai ter que ter uma arquitetura lá o computador a gente vai ter que retornar a pontos da memória naquela píria que foi sendo a chamada recursiva para continuar o seu determinado processamento bom agora a gente vai conversar sobre três problemas vai ser fatorial vai ser a torre de Hanoi e vai ser a busca binária que nós já falamos nas aulas anteriores que a gente já passou exercício e tal qual que vai ser a ideia de trabalhar com esses três problemas a gente vai entender o problema a gente vai tentar criar aí um algoritmo recursivo a gente vai ver se aquele algoritmo funciona e a gente vai fazer a análise da complexidade dele então pra mim isso aqui é o mais importante da aula até agora só enrolei só quis ilustrar aí a questão de recursividade e tal então fatorial fatorial ele é um problema muito tradicional todo mundo acha que já fez função pra fatorial acho que até na minha aula não importa porque agora a ideia é mais é pra análise a gente tenta encontrar um t de n fatorial mas lembrando então que o fatorial ele tem um caso base olha pra você ver por definição fatorial tem um caso base que o fatorial de 0 de 1 é 1 e o fatorial de qualquer número um n vai ser o número vezes o fatorial daquele número menos 1 então por exemplo o fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 na hora que a gente multiplica tudo isso aqui é 120 lembrando que o caso base é 1 mas no final das contas seguindo essa regra que a gente tem o fatorial de 5 ele nada mais é do que 5 vezes o fatorial de 4 o fatorial de 4 é 4 vezes o fatorial de 3 o fatorial de 3 é 3 vezes o fatorial de 2 o fatorial de 2 é 2 vezes o fatorial de 1 que é 1 por isso que a gente pode falar que o fatorial de 5 é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 por conta dessa regra aqui e percebe que a gente não consegue mais porque o nosso caso base é exatamente o fatorial de 0 de 1 ser igual a 1 é uma solução recursiva para isso não tem mistério estou trabalhando aqui com uma função long para trabalhar com um fatorial de um número um pouco maior inteiro ela recebe um n que eu quero calcular o fatorial verifico se aquele n for menor ou igual a 1 ou poderia ter colocado se o n for igual a 0 ou n igual a 1 eu retorno 1 que é o meu caso base caso contrário eu posso fazer um return do n vezes o fatorial de n menos 1 eu estou simplesmente aplicando essa fórmula aqui do fatorial transformando num algoritmo aqui a gente está trabalhando com um algoritmo crescente ele ainda vai ter problema de pilha de memória mas não importa agora é importante você identificar isso e fazer análise mas essa é uma solução recursiva concorda? bom será que funciona? vamos tentar executar o passo a passo para o fatorial do 5 vamos simular pensando aqui então na hora que eu chamo 5 fatorial fatorial de 5 ele vai verificar o 5 é menor igual que 1 não é então ele vai retornar 5 vezes o fatorial do 5 menos 1 que é o fatorial de 4 beleza mas fatorial de 4 ele chamou de novo recursivamente que é o que? ele vai verificar o 4 é menor igual a 1 não então ele vai ser 4 vezes o fatorial de 3 e assim vai indo o de 3 vai ser 3 vezes o fatorial de 2 que vai ser 2 vezes o fatorial de 1 1 é igual a 1 caso base retorno 1 na hora que a gente retorna 1 esse 1 olha lá na pilha eu tenho que continuar o meu processamento eu já tinha 2 vezes o retorno do fatorial de 1 que é 1 que é 2 então retorno 2 aí eu já tinha 3 vezes 2 retorno 6 vou desempilhando 6 vezes 4 24 retorno 24 24 vezes 5 120 pronto fatorial de 5 120 e a gente entendeu esse algoritmo recursivo para o fatorial lindo e como que é a complexidade desse cara aqui vocês conseguem pensar como é que seria quando a gente quando eu falar assim qual é a complexidade queremos encontrar o T de N com N muito grande a gente quer representar então num caso assintótico uma uma fórmula né representação polinômio para T de N e aí pensa aí pensa aí bom para o caso base é constante concorda ó direto aqui é constante para o caso recursivo a gente consegue criar uma fórmula não consegue mas a gente consegue representar que tem uma constante e tem um tempo que é em relação ao próprio tempo para calcular só que para o tamanho da entrada menos 1 olha a questão da recorrência que a gente já conversou em algum momento aí isso quer dizer o que então o caso base um T igual a 1 um T para um N1 é constante A estou botando A porque eu achei bonito A e o passo recursivo o T de N vai ser uma relação para T de N menos 1 mais uma constante B que é da multiplicação aqui lembra lá que a multiplicação ela é um ela é uma é uma operação primitiva na análise de complexidade de algoritmos isso aqui para N maior igual a 1 caraca está lindo isso agora qual que é o problema como que a gente resolve isso porque a gente quer no final das contas encontrar um polinômio que quer resolver essa fórmula que a gente já vai começar a chamar de recorrência nós queremos resolver essa recorrência muito bem vamos tentar resolver a recorrência bom vamos vamos tentar a gente não conhece ainda nenhum nenhum método nenhuma técnica para resolver recorrência vamos trabalhar com os números o T de 1 é A certo caso base uma constante T de 2 T de 2 vai ser o T de 1 mais B certo que é A mais B 1 e o T de 3 vai ser o T de 2 mais B certo T de 2 mais B que é A mais 2B 1 o que está acontecendo aí a gente consegue perceber alguma coisa um T de 4 vai ser um T de 3 mais B que vai ser A mais 3B 1 olha aqui tem alguma proporção o A não muda mas se você olhar a constante na frente do B ela tem alguma relação em relação a esse número do T não está sendo sempre N menos 1 ó aqui 2 menos 1 é o 1 na frente do B 3 menos 1 é o 2 4 menos 1 é 3 quer dizer o que para generalizar a gente pode falar que o T de N é A mais N menos 1 vezes B caraca olha só é uma constante outra constante N menos 1 então a gente sabe que esse algoritmo fatorial recursivo ele é linear no seu pior caso então ele pertence ao O de N legal né está vendo a gente só praticou e a gente conseguiu identificar isso muito bom agora vamos para um segundo problema esse é bonito de se ver eu adoro trabalhar com a torre de Hanói quando eu aprendi na graduação nossa era lindo até comprei uma torrinha para ficar brincando todo mundo já brincou com a torre de Hanói acredito eu se não brincou procura na internet tem vários simuladores de torre de Hanói para você ficar rastrando os disquinhos só que nada mais é do que um problema criado pelo matemático lá em 1983 esse doido aqui ó o Lucas não sei falar isso Eduardo ó ele criou aí a torre de Hanói e qual que é a ideia a ideia dele na sua versão clássica é mover N discos que tem diâmetros diferentes notem aqui tem um arco-íris aqui em 50 tons de cinza a gente só pode fazer um movimento por vez para uma das outras duas torres e a gente quer mover da torre de origem para uma torre de destino tendo uma torre auxiliar por isso são três torres então tem a torre de origem a torre de destino e a torre auxiliar só que tem uma regra eu não posso posicionar um disco de diâmetro maior em cima de um disco de diâmetro menor notem que aqui a gente está tudo bonitinho não tem nenhum disco de diâmetro maior em cima de discos de diâmetros menores isso aqui é uma solução recursiva linda de se ver mas vamos entender primeiro esse problema vamos vamos ilustrar para um N3 que é caso base não é base porque na verdade caso base é o N igual a 1 que eu simplesmente movo da oríntica do destino nem preciso usar o auxiliar concordo? mas vamos tentar entender o problema eu vou considerar então que eu tenho três discos de diâmetros diferente eu tenho a torre A que é a origem eu quero mover para a torre D que é de a torre C que é de destino bom não tem como eu queria desenhar na lousa não vou ficar desenhando aqui vou dar para o desenho que é mais bonito essa aqui é minha situação original quero mover do A para o C muito bem primeiro movimento que eu posso fazer eu posso mover do A para o C ó vir para cá ficou desse jeito aí eu posso mover do A para o B B para cá eu não posso continuar movendo do A para nenhum outro lugar porque esse disco do A ele é maior que o disco que está no B que é maior que o disco que está no C então o que eu posso fazer eu posso mover do C para o A olha lá no final das contas nota que a gente moveu o disco vou chamar aqui disco 1, 2 e 3 a gente moveu o disco 1 e o disco 2 para a torre auxiliar depois a gente move o disco 3 para a torre para a torre que é destino que é a C olha lá e aí eu posso simplesmente desfazer o problema eu pego o disco 1 aqui que é esse esse verde esse verde eu vou mover ele para o 1 para o A aí eu movo o 2 para o C aí eu pego esse do A e jogo para lá nós não a gente não deu nenhum problema com a regra da torre de Hanoi porque a gente não colocou nenhum disco de diâmetro maior em cima de discos de âmetros menores e no final das contas a gente moveu todos os discos de A para C lindo né vocês conseguem perceber o que aconteceu? vamos tentar entender rapidamente aqui vai ficar mais claro daqui a pouco mas foram precisos 7 movimentos 1 2 3 4 5 6 7 movimentos várias comparações aí na hora que a gente criar o algoritmo mas foram precisos 7 movimentos inclusive se eu tivesse 4 discos ia ser preciso 15 movimentos caramba nós vamos ver que tem uma fórmula com isso mas no final das contas se eu tenho 3 discos eu movi 2 discos da torre origem para auxiliar aí eu movi o disco 3 para a torre destino aí eu movi a partir daqui 2 discos da torre auxiliar para a torre destino usando as outras de auxiliares então percebe que a gente sabe que inicialmente a torre C ela é o meu destino final mas eu posso usar ela de auxiliar em alguns momentos nota aqui que eu usei ela de auxiliar para movimentar o disco verde aqui do C para lá e depois eu voltei para cá para depois trabalhar com esse cara aqui como destino final então a gente está começando a entender o algoritmo então o método de solução generalizada para a torre de Rano é exatamente isso que a gente estava conversando para N discos a gente vai mover N menos 1 disco da origem para auxiliar olha lá N menos 1 disco da origem para auxiliar aí a gente vai mover o maior disco da origem para o destino aí a gente vai mover o maior disco da origem para o destino sabe que o destino é C aí depois a gente vai mover o N menos 1 disco que estava na auxiliar na destino a gente vai mover o N menos 1 disco que estava na auxiliar para destino e a gente vai usar o A aqui como auxiliar então percebe que as torres elas vão mudando essa é a solução então na verdade aqui a gente tem a explicação dessa solução generalizada movo N menos 1 disco da origem para auxiliar movo o maior disco para o destino e movo N menos 1 disco da auxiliar para destino olha lá está lindo beleza então a gente pode ter um insight aí que é possível dividir o problema original sucessivamente sobre problemas de N menos 1 resolvendo recursivamente cada uma dessas partes concorda? olha a gente já tem aqui até a ideia da recursividade né do tamanho que é sempre N menos 1 faço alguma coisa é menos 1 mas olha que legal aqui a gente está talvez talvez não com toda certeza a gente tem duas chamadas recursivas para a função a gente chama N menos 1 faz alguma coisa que é move que o move é o que? imprimir que é imprimir de um lugar para o outro e aí eu chamo N menos 1 de novo pô é isso aqui no final das contas o Hanoi ele é uma função void porque eu só vou imprimir qual que é a ordem que eu tenho que fazer os movimentos eu tenho a quantidade de discos que é N eu tenho qual é a minha origem qual é a minha torre de estímulo e qual é a minha torre auxiliar então aqui na verdade para aquele exemplo a gente teria 3 A C e o D no meu caso base é eu não consigo eu não tenho mais disso para movimentar eu não faço nada quando o N for igual a 0 mas enquanto o N for maior do que 0 eu faço alguma coisa o que eu faço? eu chamo o meu Hanoi para N menos 1 vou movimentar olha o que fala a lógica N menos 1 diz que eu vou movimentar da origem para o destino eu vou movimentar da origem para o destino da origem para o auxiliar desculpa da origem para o auxiliar perdão então para esse primeiro caso o meu destino é o auxiliar por isso que a minha chamada recursiva nesse destino aqui que é o método inicialmente o meu destino está sendo auxiliar e eu vou usar o auxiliar como destino ó aí eu movimento da origem para o destino e eu chamo recursivamente para N menos 1 movimentando do auxiliar para o destino usando a origem inicial como auxiliar se a gente chama isso aqui para 3 discos ó movimenta do 1 para 3 movimenta do 1 para o 2 movimenta do 3 para o 2 movimenta do 1 para o é exatamente o que a gente fez que a gente ilustrou lá naquela sequência de slides que estava anteriormente né então o algoritmo ele pensando o seguinte que esse mover ele na verdade ele só tem um print movimenta disso para isso é isso que ele está falando tá só para vocês entenderem aqui então o algoritmo lindo né a gente só tem que ver como que funciona a execução aqui é movimentando então 3 discos da torre origem que é 1 para a torre destino que é 3 usando a torre auxiliar 2 vamos tentar entender o algoritmo eu só quero ilustrar o algoritmo para vocês enxergarem essas chamadas recursivas tá a sugestão aqui é usar uma árvore de recursão que a gente já trabalhou com o algoritmo do merge sort né eu vou jogar tudo porque não tem como e depois a gente vai entendendo então olha só na hora que eu chamo o Hanoi aqui que eu simplifiquei para H quero movimentar 3 discos da origem que é 1 para o destino que é 3 e a torre auxiliar é a 2 essa é a chamada inicial ele vai vir aqui e vai falar assim bom o N que é 3 né 3 é maior do que 0 é o que eu faço eu chamo recursivamente para 2 que é o N menos 1 chama recursivamente para 2 a minha origem se mantém olha origem se mantém e eu inverto o auxiliar com o destino então eu inverto o auxiliar com o destino ele está invertendo o auxiliar com o destino muito bem esses C são comparações e o M são movimentos muito bem eu estou aqui a gente inverteu olha que a gente inverteu tá ele vai olhar 2 é maior do que 0 maior então o que eu vou fazer eu vou chamar recursivamente para 2 menos 1 para 1 vou manter a minha origem então 1 mantém e vou inverter de novo a origem com o destino então agora estava 2, 3 eu vou inverter para 3, 2 é isso que ele está fazendo certo? olha para vocês ver como é que é importante a gente fazer na mão para entender o negócio não sei se vocês tinham percebido que a gente tinha feito isso nessas manipulações aqui essas manipulações aqui aí eu estou aqui na terceira comparação 1 é maior do que 0? é beleza eu vou chamar recursivamente para 1 menos 1 para 0 vou manter a origem e inverter auxiliar com o destino vou manter a origem e vou inverter de novo 3, 2, vira 2, 3 aí ele bateu lá 0 é maior que 0? não aqui eu não faço nada voltei na hora que eu voltei lembre cada chamada recursiva tem a chamada para a esquerda tem o movimento e depois eu chamo para a direita o movimento eu vou movimentar do 1 para o 3 olha lá o movimento não é movimentar da origem para o destino quem é a origem? o 1 quem é o destino? o 3 movimento do 1 para o 3 olha lá vamos ver na nossa ilustração movimento que está no 1 para o 3 movimento lindo funcionou beleza lembre-se que esse desenho ele só está ilustrando as movimentações ele não ilustra as comparações tá bom aí a partir daqui eu agora tenho que chamar o recursivo do lado direito olha lá o que deve estar depois do meu movimento aqui eu estou com n igual a 1 eu chamo para n menos 1 para 0 só que o lado direito o que que inverte? o que estava no auxiliar que é o último valor que é o 2 ele vira destino então eu inverto o auxiliar com o destino então olha lá ele vai trazer o 2 para cá e o 1 vai para o final e o 3 se mantém é isso que muda olha se vocês olharem aqui é isso que vocês vão entender para o vídeo e vê se é isso que vocês estão entendendo faz sentido mas para o vídeo voltando aí aqui o n é 0 ele não é maior que 0 faço porcaria nenhuma faço porcaria nenhuma a gente não tem tratamento nenhum a gente já se movimentou a gente volta para o nível de cima volta para o nível de cima eu parei o processamento da esquerda desse cara eu tenho um movimento o movimento da origem para o destino quem é a origem? o 1 destino o 2 movimento do 1 para o 2 vamos olhar? o movimento do 2 movimento do que está no 1 que é o o segundo disco aqui que é azul movimento do 1 para o 2 movimentou olha lá movimentou lindo eu vou fazer só esse lado aqui depois vocês exercitam o resto aí a gente tem que chamar a representação a recursividade para o lado direito depois do movimento então o 2 menos 1 1 o lado direito ele inverte ele inverte o auxiliar com a origem ele inverte os dois últimos o primeiro aqui com o último então o que estava aqui vem para cá ele vai virar um novo destino o que era a origem vai virar o auxiliar e mantém o destino aí você inverteu 1 é maior do que 0 é chamo recursivamente para o n-1 0 não vou nem fazer a conta porque deu 0 eu não faço nada ele volta na hora que ele volta eu vou fazer o movimento da minha origem para o destino que é esse segundo e o terceiro elemento então eu vou movimentar o que está no 3 para o 2 movimento 3 eu vou movimentar o que está no 3 para o 2 eu vou movimentar o que está então o que estava no C para o 2 olha lá pronto ele está aqui foi isso que ele fez não tenho mais nada para fazer que eu já fiz o lado esquerdo eu vou fazer para o lado direito mas o lado direito ele vai para o h igual a 0 eu não faço nada ele volta na hora que ele volta eu não tenho mais nada para fazer porque ele já processou o lado direito a recursividade da direita inteira para n2 ele volta lá para n3 estou no meio se eu estou no meio eu tenho o movimento que é movimentar da origem para o destino nesse caso o movimento da origem que é o segundo 1 para o destino que é o terceiro aqui 3 vamos ver se o movimento 4 é do que está na origem então do 1 para o 3 1 para o 3 porra lá e aí vocês vão ver vou só focar nos movimentos aí ele vai vindo recursivamente movimento 5 vai ser do 2 para o 3 então ele vai movimentar do que está desculpa do 2 para o 1 ele vai movimentar do 2 para o 1 aí ele vai subir vai movimentar do 2 para o 3 ou seja ele vai vir daqui 2 para o 3 veio aí ele vai vir aqui movimenta do 1 para o 3 movimenta do 1 para o 3 resolveu então o nosso algoritmo funcionou pode ter ficado confuso pode assiste umas 3 vezes faz na mão vocês vão entender perfeitamente que funciona é importante vocês entenderem o que eu tenho duas chamadas recursivas é fácil da gente representar em árvore as chamadas recursivas para a esquerda na hora que ele volta para a raiz daquela árvore eu tenho uma execução que é o que o movimento que é a impressão do movimento depois eu tenho ainda as chamadas recursivas da direita beleza muito bem agora a gente tem que calcular a complexidade de tempo é o número mínimo de movimentos necessários para mover todos os n discos para a torre de destino muito bem se a gente for fazer na mão vocês vão perceber o seguinte por inspeção exercitando para movimentar nenhum disco é nada para movimentar um disco é um para movimentar dois discos eu preciso de três movimentos para movimentar três discos são sete para movimentar quatro são quinze e assim vai indo a gente tem aí uma árvore a gente pode perceber o seguinte olhando a árvore que aqui o tempo para calcular esse cara ele tem uma constante envolvida mas ele tem duas árvores com n menos um elemento concorda? e aqui nesse caso aqui eu tenho duas árvores com n menos um elemento e assim vai indo concorda ou não concorda? vocês conseguirem enxergar isso? e vou voltar aqui para o algoritmo o algoritmo eu tenho duas chamadas recursivas para n menos um elemento e a gente tem uma constante envolvida que é a movimentação certo ou errado? por isso que a gente pode falar que o nosso caso base então para movimentar um único elemento é um para movimentar n elementos vai ser duas vezes n menos um que são duas árvores n menos um mais um movimento que é um isso para n maior que um conseguiram entender isso? são duas chamadas recursivas para n menos um elemento e mais a movimentação que é um é isso agora a gente tem que conseguir resolver essa recursividade essa recorrência não está difícil eu acho não de resolver esse trem aí vamos tentar vamos fazer na mão vamos praticar a gente não conhece nada ainda não conhecemos o teorema Messe nada disso o T de 1 é 1 o T de 2 pela fórmula de recorrência vai ser duas vezes o T de 1 mais 1 só que o T de 1 a gente já sabe o que é 1 então vai ser 2 mais 1 que é 3 que bateu com a nossa inspeção o T de 3 vai ser 2 vezes T de 2 mais 1 o T de 2 a gente já sabe o resultado é 3 vai ser 6 2 vezes 3 6 mais 1 7 beleza vou fazer mais 1 o T de 4 vai ser 2 vezes T de 3 mais 1 que vai ser 2 vezes 7 14 mais 1 que vai ser 15 não lembro se eu fiz mais 1 fiz mais 1 o T de 5 vai ser 2 vezes T de 4 que é 15 então dá 30 mais 1 dá 31 e assim vai para sempre vocês conseguem perceber alguma coisa vocês estão enxergando alguma relação disso aqui com isso aqui olha lá quanto que é 2 elevado a 2? 4 4 menos 1 3 quanto que é 2 elevado a 3? 2 vezes 2 4 vezes 2 8 menos 1 7 quanto que é 2 elevado a 4? 2 vezes 2 4 vezes 2 8 vezes 2 16 menos 1 15 quanto que é 2 elevado a 5? vou fazer 32 menos 1 31 que tem aí né? então a gente pode generalizar que o T de N é 2 elevado a N menos 1 então olha que legal legal nada que horroroso a torre de Hanover é um problema exponencial na ordem de 2 elevado a N no pior caso então lá no infinito ele é muito ele cresce muito rapidamente né? vai ter que fazer muitas movimentações pega a ideia gente lindo vamos provar por indução matemática que vocês devem ter visto isso lá em matemática discreta mas você não viu também não tem muito segredo não ó vamos provar por indução matemática a gente tem então que a nossa fórmula para T de N é 2 elevado a N menos 1 o caso base é o que? a gente não tinha o caso base do 2 do N igual a 0 ou N igual a 1 que era sempre 0 e 1 se a gente usar o 0 aqui 2 elevado a 0 menos 1 dá 1 menos 1 que é 0 então com N com nenhum disco eu preciso de 0 movimentos funcionou para um disco eu preciso de um movimento se eu jogar esse 1 na fórmula 2 elevado a 1 2 menos 1 1 então funcionou para os casos base beleza? agora a gente tem que provar para o passo indutivo que é para a recorrência lá lembrando da matemática discreta então na indução a gente vai fazer vamos supor que é válido para N menos 1 elementos essa é a nossa suposição quando a gente resolve a gente tem que fazer uma suposição depois a gente prova que funcionou então se funciona para N menos 1 elemento a gente vai chamar a gente vai aplicar N menos 1 na fórmula então vai ser a gente vai supor que o T de N menos 1 é igual a 2 elevado a N menos 1 menos 1 isso aqui é válido e vamos provar para T de N vamos provar para T de N então o T de N não é 2 vezes o T de N menos 1 mais 1 é mas T de N menos 1 ele tem esse valor aqui que é 2 elevado a N menos 1 menos 1 vou substituir vai ficar 2 vezes 2 elevado a N menos 1 menos 1 mais 1 se eu multiplicar aqui a gente soma vai ficar 2 elevado a N vai ficar menos 2 vai ficar mais 1 2 elevado a N menos 2 mais 1 que vai ser igual a 2 elevado a N menos 1 que não é o valor que estava lá em cima da fórmula pô acabamos de provar para a indução matemática lindo, lindo, lindo portanto a fórmula ela está válida beleza? nosso último problema para acabar é a busca binária que a gente já conversou nas aulas anteriores aí o usuário deve fornecer um algoritmo já ordenado de tamanho N e a gente quer encontrar o valor X então são N inteiros ordenados que a gente tem a lógica para qual que é? a gente pode ter uma lógica recursiva que eu pego o meu array de tamanho N encontro o meio encontrei o meio comparo o meu valor que eu estou procurando é igual ao meio se for o retorno está na posição tal se não for eu comparo é menor? ele é menor eu desconsidero essa parte do meu array e só trabalho com a parte da esquerda se for maior eu desconsidero essa parte do array e trabalho com a parte da direita é isso então a gente pode trabalhar a gente pode tentar criar uma função de busca binária que vai trabalhar com sempre N sobre dois elementos certo ou não? a gente vai trabalhando vai mudando o início e o fim então a gente vai precisar do array a gente vai precisar do limite inferior superior do nosso array para ir modificando e o valor procurado mas vamos entender vamos simular exatamente para aquele exemplo da aula passada retrasada não lembro a gente tem aqui então um array com um, dois, três, quatro cinco, seis, sete, oito, nove dez elementos a gente tem que encontrar o valor quatro o quatro está no nosso array ele tem que retornar lá a posição um um, dois, três posição quatro ou três se a gente for considerar aquele zero que ele começa em zero vai ter N menos um então como que funciona? vamos entender agora aquele exemplo que estava na aula passada que eu deixei para vocês trabalharem qual que é o valor do meio? o valor do meio como que a gente calcula? a gente pode calcular assim eu pego o primeiro índice que é zero mais o último índice que é nove zero mais nove nove divido por dois quatro e meio desconsidera a parte decimal quatro meu meio é quatro vou comparar quatorze é igual a quatro? não quatro é menor que quatorze então eu desconsidero inclusive o meu elemento do meio que eu já comparei e tudo que está na direita posso chamar recursivamente a busca binária agora mudando o meu limite da direita para o meu meio menos um que é três e eu mantenho o meu início da forma que estava agora eu tenho que calcular um novo meio zero mais três três divido por dois um que eu desconsiderei o decimal quatro é igual a menos cinco? não não é igual quatro é maior desconsidero do menos cinco para trás e agora eu só mudo o limite inferior eu desloco uma posição para a direita que vai ser o meio mais um mudo para cá aí agora a gente tem só dois elementos que é o um e o quatro perceba que esse é o pior caso para a busca binária que o meu elemento ele está na última posição que eu poderia ter encontrado eu já podia ter encontrado esse quatro faz tempo mas foi de propósito para a gente exercitar qual que é o elemento do meio? o elemento do meio vai ser esse índice mais esse dois mais três cinco dividido por dois dois o elemento do meio é um quatro é igual a um? não quatro é maior que um desconsidero desloco comparo qual é o meu elemento? quatro é igual a quatro? é, retorno à posição três pronto, lindo, acabou eu poderia não encontrar se eu não encontrar é quando a gente fizer essa última comparação vamos supor que aqui tivesse cinco quatro é igual a cinco? não mas os dois o limite inferior e o limite superior está na mesma posição? tá, quer dizer que eu não tenho mais elemento do meu array então eu retorno que eu não encontrei o meu elemento e é assim que funciona beleza? muito bem então a solução recursiva ela está aqui já de cara tem exatamente os elementos que a gente conversou tem o valor que eu quero procurar que é o x tem o nosso array de inteiros tem o início e o fim que é esses deslocamentos que a gente vai fazendo no array calculo o elemento do meio vai ser sempre o início mais o fim dividido por dois por centeiro ele já desconsidera a parte decimal aí eu comparo o valor que eu tenho no elemento do meio está sendo igual ao meu valor procurado que é o x se sim eu já retorno o meu índice do meio porque eu já sei qual é a posição exata né? bom caso contrário ele vai continuar o início está sendo maior igual ao fim quer dizer que na hora os dois eles estão na mesma posição ou até inverteu né? tipo assim às vezes dependendo do caso poderia inverter se chegar aqui quer dizer que eu não encontrei meu elemento concorda? então eu retorno menos um que o menos um representa não encontrei porque até usei o menos um porque não existe índice negativo com array caso contrário a gente pode fazer aquela divisão né? aqui usando o paradigma da divisão e conquista com a recursividade e eu vou comparar olha o valor que eu tenho no meio no array na posição meio ele é menor do que x? se for menor do que x quer dizer o que? que o x está para o lado da direita né? porque o meu vetor está ordenado então eu posso chamar minha busca binária passando o mesmo elemento que eu quero procurar passando o meu mesmo array só que agora eu vou o meu início ele vai mudar vai ser o meio mais um até o fim meio mais um mais um caso contrário quer dizer o que? que o meu valor procurado ele está ele é menor do que o meio né? que eu estou negando esse if aqui para ir para o else então quer dizer o que? que eu vou procurar na parte da esquerda né? então eu também passo a busca binária do x o vetor o início se mantém o início mas agora vai ser do meio menos um pronto tem um algoritmo lindo aqui né? agora a análise da complexidade disso poxa vida rápido 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 aqui a gente tem um cálculo constante e aqui a gente tem duas chamadas recursivas para m sobre dois elementos concorda? é isso né? então está aqui olha lá eu tenho eu tenho e não é duas desculpa eu não tenho duas chamadas recursivas ele ó vai vir em uma ou ele vai vir na outra porque eu tenho um if else ele não é igual a torre de Hanoi que eu obrigatoriamente chamava duas vezes a torre de Hanoi aqui eu tenho o if então na verdade eu só tenho uma chamada recursiva para cada vez que ele entra por isso que a gente pode então criar que o caso base para um ele é constante ele é direto quando ele já encontrar de cara é o tempo constante caso contrário o meu passo recursivo T de N ele vai ter um cálculo né? que vai ter operações aqui constantes mas ele se baseia com T de N sobre dois porque toda vez que ele chama eu vou estar trabalhando com metade do Array certo? beleza? agora vamos resolver isso intuitivamente quantas vezes a gente consegue dividir N por dois até chegar no um né? então o caso base T de um igual a A beleza T de dois vai ser o T de um mais B o T de um é na verdade dois elevado a a um né? que na verdade é dois elevado a zero mais B estou tentando criar uma regra aqui isso aqui é a mesma coisa que isso T de dois elevado a um é a mesma coisa que o T de dois elevado a zero mais B que funciona dois dois elevado a zero é um funciona muito bem T de quatro vou fazer na progressão de dois em dois porque a nossa divisão não é de dois em dois beleza vai ser T de dois mais B que é a mesma coisa que o T de dois elevado a dois vai ser igual ao T de dois elevado a um mais B já estão entendendo T de oito que vai dividindo no meio é T de quatro mais B é o T de dois elevado a três que é igual ao T de dois elevado a dois mais B bom e assim vai indo então a gente já começou a entender que existe uma proporção do T de dois elevado a K que é igual a T de dois elevado a K menos um mais B temos essa forma né agora pensando naquela nessa profundidade né dessa altura dessa árvore que na verdade ela é só uma tripa só né qual que é a altura disso até quanto que a gente vai qual que é a altura concorda que é K né ó aqui a altura é qual 2 na verdade aqui a altura é 1 aqui a altura qual é eu vim 1, 2, 3 vezes aqui a altura qual é 1, 2, 3 vezes aqui qual que é a altura 1, 2, 3, 4 vezes olha a minha profundidade aqui que no final das contas é quem é o K 4, 3, 2, 1 concordam beleza então a gente conseguiu entender que a nossa complexidade vai ser essa altura que é K vezes uma constante B mais o B né então eu tenho K custos B mais o caso base perfeito é uma outra forma que a gente tem pra poder manipular muito bem vou pedir pra vocês resolverem isso na mão semana passada sacanagem ah mas tem que estudar né faz parte bom então agora a gente tem que encontrar um valor pra essa forma né o T de N que é igual a K vezes B mais A só que a gente tem o que a gente tem que o T de N é igual a T de N sobre 2 mais B e a gente também tem que o T de 2 elevado a K é igual a 2 T de 2 elevado a K menos 1 mais B pra ter chegado naquela forma vamos assumir o seguinte se as duas coisas não são iguais são eu vou falar que 2 elevado a K é igual a N certo ó tô só igualando essas duas equações que elas representam a mesma coisa então esse valor aqui é igual esse valor aqui se a gente jogar log na base 2 dos dois lados o que acontece o K é igual a RG de N né porque o log do exponente um anula o outro o K cai e fica o LG de N do outro lado aí eu posso usar esse K e jogar aqui o que vai acontecer a gente vai ter um T de N que vai ser igual a B vezes LG de N mais A B e A são constantes então a gente acabou de ver que a busca binária ela é logaritmo ela tem ordem ela pertence ao O de LG de N lindo né muito bem agora indo um pouco mais rápido já terminamos o nosso problema a gente tem que só fechar algumas questões então isso que a gente acabou de trabalhar são as recorrências a gente precisa encontrar fórmulas fechadas para essas recorrências ou seja valores para esses T de N e a gente pode encontrar fórmulas fechadas aí em três etapas a gente pode analisar pequenos casos de T de N o que pode fornecer alguns insights aconteceu aí né a gente pode encontrar e provar uma recorrência para um valor T de N porra eu acho que é isso vou provar talvez aquela questão da indução matemática poderia ter achado e provado né ou a gente pode tentar encontrar fórmulas fechadas aí para resolver a recorrência nada mais é então do que essa equação essa fórmula essa desigualdade que descreve uma função de um tempo de um algoritmo com base no próprio tempo do algoritmo a partir dos valores de entrada geralmente quando a gente trabalha com algoritmos recursivos a gente acaba escrevendo o tempo daquele algoritmo recursivo que tem aí o paradigma da divisão e conquista usando então essas recorrências T de N com base nele mesmo existe um teorema mestre que a gente vai ver na próxima aula não sei se eu vou quebrar essa próxima aula em dois porque ela é pesada matematicamente lembra eu falava desde o início para vocês a aula de recorrência é a mais chata que é matemática depois fica lindo a próxima aula é mais chata já saibam é chata mas é muito importante porque a gente vai aprender técnicas de manipular esses T de N essas recorrências para coisa que a gente nem imagina o que vai ser o resultado e o principal é o teorema mestre que é o melhor dos casos só que existem outras maneiras da gente trabalhar como por exemplo método de substituição a árvore de recorrência método interativo então são assuntos para a gente detalhar na próxima aula nossa de resolução de recorrências bom algumas observações sobre algoritmos recursivos a maioria dos algoritmos recursivos possui uma função interativa equivalente e se precisa muito dessa pilha a gente pode criar essa estrutura pilha que faz parte da disciplina de estrutura de dados que vocês devem ver no próximo semestre com o professor Davi como criar uma pilha então a gente pode criar essa pilha e te chamar e trabalhar com essa recursividade com uma pilha explícita se o problema ele é definido em termos recursivos a sua implementação via recursiva ela é facilitada então o próprio Fibonacci o fatorial que já tem definições recursivas por base a gente consegue já pensar em uma solução recursiva mais fácil mas não quer dizer que é a melhor solução a gente precisa ficar atento a essas ramificações das recursividades essas pilhas para não ter estouro de memória nada disso a gente pode entrar em loop infinito vocês vão perceber várias vezes que a gente implementa coisas recursivas a gente percebe que a gente roda o programa e ele fica lá não tem resolução por quê? porque ele entrou num loop infinito em alguns casos ele vai ficar para ver pá dar um erro ele estourou a memória você processou você usou tanta memória que o computador não soube voltar não soube trabalhar né então geralmente essa questão do estouramento de memória acontece por conta dessa questão de limitação que a gente tem nos computadores né quando há o uso de mais memória do que o suportado então aí o próprio computador ele suspende a execução do programa para não trazer outros prejuízos né na recursividade a gente acaba empilhando muitos parâmetros e variáveis e isso pode pode causar e aqui recursividade em cauda versus torre de pilha a recursividade em cauda que a gente estava vendo lá no começo algumas linguagens tiram proveito dessa questão porque ela não ocupa espaço de pilha de memória porque se a recursividade é a última coisa que eu executo eu não tenho que ter processamento nenhum eu vou simplesmente executando executando eu não tenho que trazer referência não tenho nenhum processamento antes depois da recursividade para fazer então por isso que a recursividade em cauda ela geralmente ela é recomendada mas não é possível de se aplicar para todos os casos né então olha só agora sem entender com tanta profundidade mas a série de fibonacci que a gente conhece inclusive não sei se vocês sabem tem várias aplicações da natureza a série de fibonacci é o formulário de 0 e 1 é 1 o fibonacci de 1 número é o formulário do número anterior mais o dois números anteriores então o formulário de 1 o formulário de 2 é 1 mais 0 é 1 o formulário de 3 e assim vai indo né é bom vamos lá de 0 1 2 3 4 5 6 e assim vai indo a gente vai sempre somando na natureza aqui está a fórmula que eu até esqueci o fibonacci caso base né olha com o fibonacci ele já tem uma definição recursiva o caso base o n igual a 0 o n igual a 1 o fibonacci é 1 é 0 e 1 beleza e o fibonacci de 1 número vai ser o fibonacci de 1 número menos 1 mais o fibonacci de 1 número menos 2 para um n maior do que 1 muito bem aplicações práticas não sei se vocês sabiam mas por exemplo questões de estruturas arquitetônicas por exemplo essa estrutura olha o fibonacci aqui 1 1 2 3 5 8 13 proporção em área olha o resultado que traz aqui mesma coisa só que o outro lado é só para você dizer que o fibonacci não é só uma série tem várias coisas tem várias formas de bicho inclusive caramujo depois vocês procuram na internet que a natureza é linda ela usa de certa forma essa proporcionalidade da série de fibonacci para trazer essas estruturas bom uma solução recursiva para o fibonacci é o eu quero calcular o fibonacci de um número se o número for menor do que 2 eu retorno 1 caso contrário eu retorno o fibonacci do número menos 1 mais o fibonacci do número menos 2 aparentemente muito fácil de resolver concorda? é facíssimo facílimo como que é a execução desse cara? olha lá fibonacci de 5 5 é igual a 2? é menor que 2? não então ele vai ser o fibonacci de 4 mais o fibonacci de 3 só que na verdade da forma que a função ele vai fazer o seguinte vai ser o fibonacci de 4 e eu não sei que tem um mais depois eu tenho coisa para fazer ali tá vendo? eu venho para esse lado primeiro 4 é menor que 2? não fibonacci de 3 mais não tem mais nada fibonacci de 3 3 é menor que 2? não fibonacci de 2 2 é menor que 2? não fibonacci de 1 1 é menor que 2? é retorna 1 ah eu tenho 1 mais mas eu tenho alguma coisa aqui 2 menos 2 que é 0 0 é menor que 1? é retorna 1 aí eu retornei 1 para cá lindo mais ah eu tenho agora que fazer o fibonacci do lado da direita que é o 3 menos 1 menos 2 do lado da direita que é o fibonacci de 1 1 é menor que 2? é retorna 1 então eu já tinha 2 mais 1 3 retorna aqui retornei aqui eu tenho mais para o lado da direita vou fazer só mais isso aí 4 menos 2 que é o do lado da direita dá 2 aí 2 menos 1 é 1 retorna 1 2 menos 0 é 0 retorna 1 soma 1 com 1 é 2 aqui a gente já tinha 3 dá 5 e assim vai indo aí vai fazer 5, 6, 7, 8 vocês conseguem ver algum problema aqui? olha essa árvore de execução do fibonacci e vê se vocês conseguem enxergar o problema que o fibonacci recursivo tem problema seríssimo seríssimo tanto que é inviável trabalhar com o fibonacci recursivo quem consegue? perceber? vamos tentar olha aqui eu calculei fibonacci 2 duas vezes e se essa árvore fosse grande para um fibonacci grande eu teria calculado um milhão de vezes o comportamento do lado esquerdo das árvores é diferente ele é independente do aproveitamento do lado da direita eu tenho que refazer o cálculo quantas vezes for necessário olha aqui para esse caso eu calculei o fibonacci de 2 por exemplo uma duas três vezes o fibonacci de 3 eu calculei uma duas vezes o fibonacci de 4 só uma vez mas vocês perceberam que eu tenho cálculo em cima de cálculo que é um problema por conta dessa individualidade de cada chamada do fibonacci então os termos fn-1 e fn-2 são computados independente repetidas vezes o número de chamadas recursivos é igual ao número do fibonacci sendo calculado a gente não consegue usar uma fórmula de recorrência para aquele caso mesmo sabendo que o fibonacci tem um fn-1 e tem um fn-2 mas a gente não consegue porque eles são independentes essa é a maior questão a árvore computacional tem um tamanho aproximado a exponencial olha para vocês ver como é que o negócio é crítico a gente não consegue trabalhar com isso e na verdade esse negócio ele é crítico principalmente por quê? porque no final das contas a resolução dessa divisão e conquista na verdade que não é divisão e conquista esse algoritmo recursivo de fibonacci ele não está resolvendo problemas de tamanhos equivalentes com base na entrada ele tem comportamentos independentes então ele não usa a técnica da divisão e conquista mas vamos tentar calcular aqui o fibonacci a complexidade para ele por inspeção o tdn vai ser igual ao tdn-1 mais o tdn-2 mais um o tdn-1 vai ser o tdn-2 mais tdn-3 e aqui vai ter o tdn-3 mais tdn-4 mais um continuar esse cara aqui vai ter o tdn-3 mais tdn-4 esse cara aqui vai ter o tdn-4 mais tdn-5 esse cara aqui e percebe que a gente está calculando várias vezes a mesma coisa isso aqui tem um doido lá que fez mas não faz parte do foco do nosso curso porque o nosso curso é de graduação ele a gente já comentou que ele se aproxima ele tem um curso exponencial e é onde a gente trabalha com a razão áurea então na verdade o custo do Fibonacci recursivo é exatamente esse é 1 sobre raiz de 5 vezes φ elevado a n menos menos φ elevado a menos n onde esse φ aqui essa razão áurea aqui que é esse número ele é a raiz de 5 mais 1 sobre 2 que é 1,618 no final das contas sendo 1,618 elevado a n por isso que a gente fala que ele se aproxima do exponencial que é o 2 elevado a n na verdade é 1,6 elevado a n então perceba que não é uma boa solução o Fibonacci recursivo por que não é? porque se a gente for resolver interativamente a gente faz um único looping olha só o Fibonacci é um número eu posso começar com i igual a 1 falo que o Fibonacci é igual a 1 primeiro crio uma variável de auxílio aqui um anterior que é o Fibonacci do número antes que é igual a 0 então aqui é como se eu estivesse guardando o Fibonacci de 1 e o Fibonacci de 0 é isso que vai acontecer aqui a gente pode fazer um while do i de 1 até o n tendo uma variável temporada temporária para guardar o Fibonacci anterior faço o Fibonacci somando o Fibonacci anterior anterior igual a temp ou seja basicamente eu estou fazendo o que? o Fibonacci aqui ele está sendo o Fibonacci que eu tenho antes mais o Fibonacci de 2 antes até o meu valor de i ser igual a n se a gente fizer uma análise rápida a gente pode perceber o que? aqui tem tempo constante aqui eu tenho um tempo n-1 todos aqui n-1 aqui tempo constante então a ordem disso o de n é ordem é o de n ele é linear então a solução interativa do Fibonacci é muito melhor muito melhor do que a solução recursiva que aproxima do exponencial que trabalha com a razão áurea que a gente acabou de ver então a conclusão é o algoritmo de um sursivo extremamente ineficiente pois ele calcula repetidas vezes o valor os valores a complexidade de tempo ela é um FI elevado a ele ela se aproxima do exponencial e a versão interativa possui complexidade linear então só para vocês verem mais um exemplo se eu tivesse um n o número que era o Fibonacci para 20 o recursivo demoraria um segundo para calcular o iterativo um terço de milissegundo se eu tivesse um n igual a 50 o recursivo já demoraria 21 dias e o iterativo 3 quartos de milissegundo se eu tivesse 100 o recursivo demoraria 10 elevado a 9 anos e o iterativo 1,5 milissegundo então a gente pode perceber que é muito pior a gente vê o crescimento lá na análise sintótica para ele muito grande com impacto razoável a lição nossa é que recursividade é super elegante mas ela não é eficiente para todos os casos a gente tem que entender esses subproblemos no caso do Fibonacci como a gente acabou de comentar ele não está quebrando em subproblemos ele só chama recursivamente mas não tem subproblemos com base do inicial agora alguns outros algoritmos recursivos aqui tem a função de Archman que é um cara que trabalhou lá com a questão de computatividade na computação entre nesse link para ver a animação eu não vou eu não vou entrar já gastei demais tempo aqui mas eu acho que está com a profundidade que eu gostaria ele criou essas funções aqui que ele chama de função de Archman que tem 3 regras o a de 0 n n mais 1 a de m 0 é o a de m menos 1 o a de m n é o a de m menos 1 recursivamente com a de m vírgula n menos 1 beleza? é isso não sei para que serve ele sabe e eu não sei não vou ser hipócrita e querer inventar aqui não não sei essa função ela cresce tão rapidamente que o a de 4,3 é a mesma coisa que o a de 2 elevado a 65.536 menos 3 o a de 4,2 é maior do que o número de partículas do universo e o a de 5,2 não pode nem ser escrito com a expansão decimal no universo físico ah, mas como é que isso existe? porque daí eles começam a escrever o a com base nessa anotação e na hora que a gente nota a gente olha primeiramente essa função de arquivo parece que ok de eu fazer inclusive é ok a gente consegue implementar isso mas vocês vão ver que na hora que vocês colocarem valores para m e n ali igual a esse aqui 4,3 vai ficar a de infinito e além calculando é esse simulador que ele faz exatamente isso depois eu entrei lá e o meu google está me stalkeando aqui bom e aqui olha uma outra função que aparentemente é bonita mas já estou te falando que é uma função não bem definida eu tenho um g de n que para n igual a 1 é 1 para n par vai ser 1 mais g de n sobre 2 então tem uma recursividade e para n ímpar e maior do que 1 porque eu tenho um caso base para 1 aqui o g vai ser 3n menos 1 tem uma recursividade aparentemente tranquila vamos ver g de 1 é 1 no caso base g de 2 2 é par vai ser 1 mais o g de 1 que é 2 sobre 2 g de 1 o g de 1 já sei que é 1 vai ser 1 mais 1 é 2 g de 3 que é ímpar vai ser o g de 3 vezes 3 9 menos 1 que é o g de 8 o g de 8 é par o g de 8 é par vai ser 1 mais g de 4 g de 4 g de 4 é par vai ser 1 mais 1 g de 2 o g de 2 a gente já tem o cálculo que é 2 então vai ser 4 vai ser 1 mais 1 mais 2 que é 4 beleza g de 4 a gente já acabou de fazer mas só para ilustrar g de 4 vai ser par 1 mais 4 sobre 2 que é o g de 2 o g de 2 a gente já tem que é 2 então vai ser 1 mais 2 que é 3 beleza beleza g de 5 vai ser o g 5 é ímpar vai ser 5 vezes 3 15 menos 1 14 g de 14 ele é par vai ser 1 mais g de 7 g de 7 é ímpar 7 então vai ser 1 mais g de 7 7 vezes 3 21 menos 1 g de 20 g de 20 é par então vou manter os 1 1 aqui vai ser mais 1 com 10 g de 10 vai ser 1 mais 5 olha lá ele fez uma referência para ele mesmo ele não tem resolução então percebe que as vezes a gente tem problemas que não são bem definidos então a gente tem que tomar muito cuidado com a recursividade aqui ele entraria num loop infinito que ele sempre faria esse processamento esse processamento até acabar a memória de máquina então a conclusão a recursividade era uma técnica natural para expressar vários algoritmos em termos de recorrência a gente usa muito a recursividade para trabalhar com a divisão e conquista esses algoritmos são traduzidos em equações de recorrência dependendo da linguagem de programação a gente tem que analisar a eficiência dos algoritmos recursivos se preocupando com o fator de ramificação e com o crescimento da memória da pilha de memória também a gente tem que analisar essa função de recorrência porque ela pode ter um problema que não é bem definido como a gente acabou de notar mas em boa parte do caso a recursividade pura é utilizada como técnica conceitual do que uma técnica computacional isso aí é só a gente fechar eu acho que foi uma conclusão que a gente teve naturalmente durante a aula e como trabalhos para casa explicando rapidamente aqui são três trabalhinhos com um tempo maior estou deixando quase dez dias para vocês trabalharem o exercício um esse algoritmo que eu já dei pronto em sala para vocês implementarem na linguagem C a função recursiva do fatorial e a iterativa do fatorial a recursiva da torre de ranoide que já tem o algoritmo recursiva da busca binária que eu já dei o algoritmo agora de novo estou pedindo para vocês verem é importante nós vamos usar esse cara aqui mais para frente é a solução recursiva e iterativa do Fibonacci são coisas que a gente já teve em sala de aula agora coisas novas que eu peço para vocês implementarem e entregarem também um documento separado o cálculo do T de N uma função recursiva para exponenciação 2 elevado a N uma função recursiva para calcular o máximo de usador comum de dois números fornecidos que é aplicando o teorema de Euclides uma função recursiva que vai retornar o valor máximo que eu tenho em um array fornecido pelo usuário e uma função recursiva que calcula o enésimo número da série harmônica que vocês já devem ter visto aí em cálculo que é o H de N que é 1 sobre 1 mais 1 elevado a 2 mais 1 elevado a 3 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre N então destaque-se então que a questão recursiva aqui da série harmônica para N igual a 1 ele é 1 para N igual a qualquer valor H de N vai ser o H de N menos 1 mais 1 sobre N beleza? que é o que está aqui sendo representado e o último exercício é imagina que você tem N pessoas e você quer criar grupos de tantas pessoas por exemplo eu tenho 4 pessoas e quero criar grupos de 3 a função comba ela tem que falar quantos grupos que é possível ser criado só isso então por exemplo eu quero combinar 4 pessoas de 3 a 3 as pessoas A, B, C e D a gente sabe que tem o grupo ABC ABD ACD e BCD então são 4 grupos a fórmula para resolver isso é essa fórmula dada parece complicado mas não é é muito fácil é só vocês implementarem isso recursivamente então a minha função comba ele tem a quantidade de pessoas e de quanto em quanto eu quero combinar se eu quiser combinar se a combinação aqui a quantidade de pessoas é 1 eu retorno N se o K foi igual a N é só 1 se não eu faço a combinação de N menos 1 com K N menos 1 somando a combinação de N menos 1 e K o resultado é isso então por exemplo eu falei eu quero criar 3 grupos distintos que é o K para 4 pessoas ele me retornou 4 eu não quero que vocês imprimam quais são os grupos só quero que vocês falem quantas combinações existem é a regra da combinação é a fórmula da combinação e gente é isso falei bastante deu quase uma hora e meia aí de aula mas é um tema pesado a partir de agora a gente começa com muitos temas pesados a gente teria 4 aulas para conversar eu reduzi quase que em 2 aulas assistem com calma reassistam participam dos plantões de dúvidas todas as terças-feiras eu vou ficar pelo menos uma hora disponível toda terça-feira de manhã se tiver mais gente eu vou ficando se não tiver eu fico o período lá que a gente combinou e depois eu vou fazer minhas outras coisas qualquer dúvida também mandem no Teams eu estou à disposição gente e boa semana para vocês beijo valeu tchau tchau tchau